E aí família do Youtube, salve, salve Tubarão da CG, tá ligado que é nóis É... com mais um vídeo, certo rapaziada? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, rapaziada É o seguinte, como foi... Meu aniversário foi ontem, né? Dia 30 Dia 30 de março foi o meu aniversário E hoje é dia 31, certo mano? Aí rapaziada, é... o que que acontece? Eu tava... De boa mexendo no meu Facebook e tal, né? E me apareceu uma moça lá pedindo ajuda, cara Ela... o que que acontece? Ela me pediu ajuda Não me pediu ajuda assim, mas colocou lá no Facebook, tá ligado? Pedindo ajuda porque o... O filho dela tava com fome e tal E ela não tinha condições de dar comida pro filho dela e tal E ela postou lá, né mano? E eu acabei olhando e tal Aí eu entrei em contato com ela, né? Falei que ia dar uma força pra ela e tal E é isso, rapaziada É... Meu aniversário pra mim, tanto faz, certo? Mas... O fato do... É melhor eu ajudar alguém Do que fazer uma festa, certo rapaziada? Então... É... O que que acontece? Eu vou tá levando... Tem uma cesta básica aqui Ela falou que tava precisando de um gás Mas chega lá, eu vou ver se ela tem um botão de gás Pra mim poder comprar o gás pra ela, tá rapaziada? E... Eu tô gravando aqui num lugar aqui tranquilo Pra me poder... Pra vocês poderem escutar, certo rapaz? É... E aí eu... Eu vou vender certinho aqui Que eu não sei direito o endereço Mas eu tô vendo aqui certinho Eu vou me informar por aqui É aqui perto E aí eu vou acabar E aí eu vou levar essa cesta lá E aí na verdade saber um pouquinho Sei lá, vamos ver se a gente tenta conversar com ela Saber da história dela e tal, né rapaziada? E se vocês quiserem ajudar também Aí eu vou ver Isso eu vou ver lá na hora, certo rapaziada? Mas aí eu vou tá levando essa cesta aqui lá Porque tá ligado, né rapaziada? É bom sempre ajudar os outros E... É desse jeito, né rapaziada? É triste, mas... Rapaziada É... É o seguinte Que nem... Eu quando era pequeno Eu quando era pequeno, rapaziada Minha mãe também já passou por isso Minha mãe falecida mãe, né? Eu tenho minha mãe de criação E a minha mãe que faleceu E já passamos por isso já Então é um negócio, sabe? Que aperta o coração da gente Certo rapaziada? Mas... É isso Eu não vou falar muito Vocês sabem como é que eu sou Vocês me conhecem Então... Rapaziada Eu vou ver se eu acho o lugar aqui Certinho E aí eu volto com vocês lá Beleza rapaziada? Eu vou falar que assim Eu acho que é o melhor pra vocês Beleza? Mas... É... Essa vai ser... Fazer uma doação aí Pra ajudar, né mano? É triste, mano Ver um filho passar necessidade Com fome E a gente não poder ter Não ter o que dar pra ele Eu apesar que eu não tenho filho Mas... Isso... Dói no coração de qualquer pessoa Certo? Mas... Rapaziada Eu vou parar o vídeo aqui Eu vou ver se eu acho Onde que eu endereço certinho Que eu não sei direito Mas aí chegando lá Eu achando o endereço certinho Chegando lá Eu continuo Beleza rapaziada? É nóis Tamo junto aí E aí rapaziada Eu me formei ali com... Com o Maninho ali E ele me falou Que eu tô aqui perto E eu tô chegando aqui Rapaziada Agora eu tenho que achar Onde que é a casa, né mano? Tá ligado? Vamos... Ajudar aí Vocês sabem como é que é? Marconi Rua Marconi Pra cá tá aumentando 165, cara 165 165 165 165 Aqui, ó É aqui É, eu achei rapaziada Agora eu tenho que saber Como que eu vou botar essa moto aqui Sem ela cair, né? Ela vai cair, cara A moto vai cair Será que ela cai, rapaziada? Acho que não cai não Tem que pôr um calço, ó Com medo dela cair, cara Ui Com medo dela cair, mano É Marconi Deixa eu ver Acho que isso é isso mesmo, né? É isso aí 165 Leodina É Leodina Le... Ô Nilda Leônilda Leônilda o nome da mulher Vamos chamar Tomara que a moto não caia Pelo amor de Deus Não cai, filho Dona Leônilda Será que não tem ninguém? Dona Leônilda Você é filho da Dona Leônilda? Chama ela pra mim, por favor Fala que é o rapaz Que tava falando com ela A Leônilda tá aí, mano? Ui Opa, moça Só aquele rapaz Tava falando com você agora há pouco Oi? Só aquele rapaz Tava falando com você agora há pouco Aham, eu mesmo Não tem problema não, né? Tá gravando aqui Tem problema? Pra que você pegar mais chapa? Uhum Tu chá sexta aí Não é fácil não, meu Não é fácil não, meu Não tá fácil pra atrasar ninguém, não Não é fácil Não tá fácil pra atrasar ninguém, não Não é fácil Corou Deixa eu entrar Pra aí, filho Eu só tenho que dar um jeito de pedir o botichão de gás, filho Vou ver se o seu amigo meu tem como trazer aqui Vou dar um toque no celular dele Que ele vem ligar Ah, então Oi, rapaz E aí, beleza? Dá um salve pro pessoal do YouTube aí, ó Ó, tem que tirar a cesta ali, moça Deixa eu só tirar Ó, por que essa câmera aí? É pra filmar Nossa, eu achei que você não ia tão cedo Não Eu quero ver Não, cuidado Vai quebrar Não, pelo amor de Deus Não é fácil pra ninguém, não, moça O bagulho não tá Fácil, mas a gente ajuda como pode, né? Eu postei agora de mãe, mas não imaginava que tanta gente Onde é que filma? Ui Que tanta gente aqui Oi Onde é que filma? Ah, o povo ajuda sim Ui Salve, rapaziada Eu tô aqui na Leonilda lá Da moça que tava Tá precisando de ajuda aqui, rapaziada A minha câmera tava gravando Não sei o que aconteceu Que ela desligou sozinha Não sei se foi porque ele tava pegando aqui e tal Normal Acontece Mas, rapaziada Eu vou continuar aqui Aí eu vou falar pra vocês Se vocês puderem ajudar ela Eu tô aqui na casa dela aqui, ó Ela trouxe a cesta Ela abriu a porta Super humilde, educada Gente fina E... Cês vêm aqui, pessoal Não precisa nem falar muito pra vocês Tá, pessoal? Ó, não precisa nem falar muito pra vocês, não Aí, se vocês quiserem ajudar de alguma forma, tá, galera? Pode ter uma televisão É, se a gente tiver uma televisão Pode ser cubo Com conversor de tal Hum, é coisa simples, pessoal Tá ligado? Tá ligado? Um móvelzinho É... Comida Ó, até mesmo você que tem... Que tá precisando de uma moça aí pra trabalhar Pra fazer algum serviço De ajudante geral Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... É... Você vai ver que ele toca Aí sim, hein Tá bom, pessoal É... Eu vou parar um pouquinho aqui De fazer o vídeo Que tá vindo um monte Um monte de gente pra cá, pessoal Que ela tava falando O telefone E chamou ela aqui E eu não vou ficar filmando as outras pessoas também, né, mano É... Porque aqui ela... Ela me autorizou Ela liberou a casa dela aqui E eu não vou ficar filmando as outras pessoas É... Ela já... Eu pedi pra ela ligar o gás ali Ela vai chamar o... Vai vir um... O gás Que eu vou... Que o cara vai vir entregar aqui Aí eu trouxe a cesta aqui pra ela, pessoal Tá ligado? Pelo menos já dá pra... Dar uma amenizada, né? Tá bom, pessoal Aí depois eu... Qualquer coisa eu falo mais alguma coisa com vocês Mas... Por enquanto... É isso Eu vou parar o vídeo Porque tá vindo outro pessoal Trazer mais uma ajuda pra ela aqui E eu não quero tá filmando esse pessoal Beleza, rapaziada? Tá bom, rapaziada? Mas eu vou pegar certinho aqui Os dados do AXOTV da conta Aí se vocês poderem doar Alguma coisa Um real, dois Tanto faz, rapaziada Aí vai de vocês Vai do coração de vocês, certo? Porque, mano Eu não sei que vocês... Eu não tenho filho, mas... De uma criança passando necessidade Não é fácil Vocês sabem muito bem disso, galera Beleza? É... Partiu o coração, galera Vocês que é pai Aí vocês devem saber como é que é Beleza, rapaziada? Eu vou dar uma pausada aqui Que tá vindo pessoal ali Trazer uma ajuda pra ela também Tá bom? Que foi um monte de gente Tá, galera? Não foi só eu não Tá vindo outro pessoal aí Que é pessoal de bom coração Que quer ajudar Que vê que a pessoa Tá precisando de verdade E vem e quer ajudar Tá bom? Mas vocês que podem Vocês dar de alguma forma Aí eu vou ver certinho E eu deixo na descrição do vídeo Pra vocês, tá, galera? Porque, tipo Que nem eu morro de aluguel Mas eu consigo me manter no aluguel Entendeu? Mas ela que nem Ela tá desempregada, né? Ela tá... Ela tá desempregada Eu vou virar pra ela aqui Mas ela tá desempregada E quem poder dar uma oportunidade De trabalho pra ela aí Que mora em Diadema Diadema, São Bernardo Santo André Aqui na região do ABC Ou Javaquara Que é aqui próximo Aí quem poder ajudar, galera Tamo aí, ó É só Dar uma moral lá Nos comentários lá Que eu vou responder aí Qualquer coisa Tinha dúvida Faça o contato dela Pra entrar em contato Ó, mas sem hate, hein, rapaziada? Sem hate Se tiver hate lá Cês sabem que eu vou botar A boca no que eu morro Pra vocês aí, mano Beleza? E por enquanto é isso Rapaziada Vou esperar o pessoal chegar aqui Eu tenho que ver Esperar o gás chegar Porque aí eu tenho que Pagar o gás lá, né, mano? O carro vai trazer o gás aí Eu tenho que pagar o gás Beleza, rapaziada? É isso aí E tamo junto, mano Qualquer coisa aí Eu dou um toque pra vocês Valeu Então, pessoal É... O gás acabou de chegar O outro cara também Tinha pedido um gás ali Só que aí Eu paguei o gás ali Mas... É... Rapaziada Veio... Aí o pessoal trouxe Mais um monte de coisa aqui, ó Vocês veem, rapaziada Como... Ah, é... O povo aqui Aqui em Diadema Ajuda, tá ligado? O pessoal não... Não deixou eu fumar eles, tá? Eu pedi, mas... Eles não me autorizou Ai, tá pesado isso aqui Ui... Mas... É isso aí, ó Agora ela... Pelo menos aí... Dá pra ficar... Tranquila Pra você ver que eu não fui o único, rapaziada Chegou uns dois carros aqui E trouxe mais um monte de coisa pra ela Ai... Então eu falo pra vocês Se vocês estiverem passando necessidade de alguma coisa Não tenha vergonha de pedir, não, tá? Se você... Porque... É melhor... Você pedir... Do que roubar Certo, rapaziada? Ai... Ui... Tá pesado Ai... Deve tá com ela Olha lá... Tá com ele? Olha lá... Ai... Ui... É, Zé, hein? Ui... Ah, rapaziada... Ai, eu falo pra vocês... Eu vou ver... Direitinho... Se ela tem a conta ali... Pra me poder... Tá colocando a inscrição pra vocês... Pra vocês poderem doar alguma coisa... Que vocês puderem... Tá? Eu não sei como vai ficar esse vídeo... Porque... É... O menino ali... Não sei se ele tava mexendo na câmera... Tem miojo... Ui... Mas... É isso aí... O que vale é... É fazer as coisas de coração... Certo, rapaz? Ui... Tá pesado! Vai! Ui... É, galerinha... É fácil, não... Pelo jeito... É... Ela mora sozinha aqui... Mas... Ô, filho... Olha... É o pequenininho aqui... Oi, rapaz... E aí... Vai comer o miojão, hein, mano? Ui... Mas... Se vocês puderem ajudar com móvel... Alguma coisa... Tá de bom tamanho... Certo, rapaz? Ai... Acabou lá? É isso... Deixa eu pôr ali pra você... Ui... Sabe estalar o gás aí? Não... Ai... Eu tenho que comprar a mangueira... Eu registro... É? É? Mas onde será que vende isso aí? Ui... Não tem mangueira... Não, onde será que vende? Só no depósito... Ixi, agora ainda? Ui... Não sei... Ui... É o ruim achar agora, né? É que se tivesse avisado... Trazia... No mercado não tem, será? Oi... No mercado? No mercado tem isso também... Entende? É... Eu vou trazer outra caixa ali... Qualquer coisa do olhado eu trago lá... Tá bom... Tá? Ui... Ai... Pra vocês verem, galera... Ah, eu perdi lugar... Não sei a mangueira... Né? Ai, não adianta nada... Vamos fazer a comida do... Oxe, acabou? Ah, acabou... Rapaziada, eu vou pausar aqui de novo... E... Vou ver se eu acho a mangueira lá... Antifeste, que já é mais de meio-dia... E é um domingo hoje... Beleza? É, não... Estamos juntos aí, rapaziada... E aí, rapaziada... Voltei... O negócio é o seguinte, mano... Tá difícil pra me achar... A mangueira do gás... Pra ligar o fogão lá, cara... Porque eu fui comprar... E o meu dinheiro que eu tenho não dá, mano... Então, eu fui no amigo meu ali... Ele me arrumou... Vendeu baratinho... Isso aqui é uns 25 reais... Ele vendeu pra mim por 10 reais... Que eu expliquei pra ele... E... Eu tô atrás da válvula, cara... Não sei se o dinheiro vai dar pra comprar essa válvula... É o bagulho lá que você põe no negócio de botinho de gás... Então... Beleza, rapaziada... Eu tô na caça aqui ainda, velho... Mas... Vamos mexer da horinha... Pelo menos pra fazer um rango, né, mano... Senão não tem como... Já pensou? Ter tudo... Um monte de coisa... Mas não dá pra fazer um rango... Então... É só isso que eu tenho que falar pra vocês, rapaziada... Eu tô na caça aqui, mano... Beleza? Depois eu volto com vocês aí... Tamo junto, rapaziada... Rapaziada... Voltei aqui, rapaziada... Eu consegui... Você acredita que... Eu comprei a mangueira... E ali eu fui no mercado aqui na minha quebrada e... Consegui comprar o kit completo, tá ligado, rapaziada? Barato... O que deu? Agora eu fiquei zero... Ó, o que me sobrou... Foi 4 reais... Fiz 4 reais e dou uma bola de gasolina pra poder ir pra casa... Beleza, rapaziada? Foi o que me sobrou e eu que eu pude ajudar, certo, galera? Mas tá aqui... Aí nós tá indo lá agora... Certo? Pra... Estalar lá pra ela, né, mano... Que ela não sabe e tal, né, mano... Mas não é fácil, galera... Eu falo pra vocês, não é fácil, mano... Mas... Tem gente de bom coração em tudo que é lugar, tá ligado, rapaziada? E antes de tudo... Pra vocês falarem alguma coisa... Eu pedi pra elas se eu podia fazer... É... Filmar lá... Pra vocês poderem ver mesmo e tal... Tá ligado, rapaziada? Porque... É... Não é fácil, não, galera... Não é vergonha você pedir ajuda, não... Certo? Não é vergonha... Não é vergonha... Eu mesmo já passei por isso... Então... Não custa nada a gente poder ajudar o próximo, certo, galera? Aí eu vou estar vendo direitinho... De uma maneira vocês poderiam ajudar também, certo? Mas é isso... Missão cumprida... Consegui achar a mangueira lá pra pôr o gás... Porque não tem como ela fazer comida pro filho dela, né, mano... Mas por enquanto é isso, rapaziada... Chegando lá... Eu continuo com vocês, fechou? Mas... Missão cumprida aí... Com o negócio do gás... Que tava dando trabalho... Me achar isso aqui, cara... Falar pra você aí... Quase que eu falei... Putz... Quase que eu falei... Mano, não ia conseguir... E aí me adiantar muita coisa... Mas é isso, rapaziada... Depois eu volto... Fechou? É nóis... Aí, rapaziada... Missão cumprida... Consegui... Ela conseguiu ligar que eu me matei... Ela não conseguiu pra... Pra botar o gás ali pra ela... Mas ela conseguiu... Eu me matei... Quebrei a cabeça... E aí, rapaz... Beleza? Eu tô indo nessa aqui, rapaziada... Depois eu vou pegar com ela o... Os dados da conta dela... Se vocês puderem ajudar ela... Beleza? É isso aí, rapaziada... Eu vou nessa... Que eu também tenho que trabalhar também... Que não é fácil pra ninguém... Fechou? E vou encerrar o vídeo por aqui... Não é, guri? Hein, guri? Né? Beleza, rapaziada... Eu vou nessa aí... E se vocês puderem... Ajudar o próximo aí... Tamo junto... Fechou? É nóis, rapaziada...